Recentemente a Shimano lançou um novo grupo na linha de 11 velocidades Eu apresento a vocês o novo grupo Shimano Kills E antes de eu falar sobre a nova linha da Shimano, eu quero mostrar a bike que vai receber esse upgrade Essa é uma Absolute Wild que meu cliente vem montando e equipando aos poucos Recentemente ele trocou a suspensão e colocou uma Action da Sun Tour E agora já estava na hora de fazer uma atualização no kit de relação Porque o da Sun Race que ele tinha já estava bem rodado e começou a dar problema Então já desmontei todas as peças e preparei tudo para montar o novo kit E enquanto vocês acompanham a montagem, eu vou falar um pouquinho sobre a nova linha da Shimano A linha Kills foi pensada e desenvolvida para atender uma ampla gama de bicicletas do mercado Desde mountain bike, gravel, e-bikes e muito mais A linha conta com kits de 9, 10 e 11 velocidades no câmbio traseiro Para quem prefere um kit com mais configurações de marchas O pé de vela tem na versão com coroa dupla na linha de 9 e 11 velocidades E o que mais me chamou a atenção foi a compatibilidade do K7 em todas as versões A Shimano manteve o padrão HG, que é compatível com a grande maioria dos cubos do mercado Além da marca afirmar que o kit é 3 vezes mais durável Segue meu perfil e comenta aqui se você gostou do novo kit